Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 18 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de receber os parques participarem desta reunião, que tem como objetivo obter suficientes para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora EMS, a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2024 a 2028. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 61 de 2022. Nessa oportunidade, agradeço a presença do Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, o senhor Haroldo José de Lima, do também Procurador do Estado, o senhor Henry Douglas Ramalho, do Superintendente de Energia da Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul, o senhor Edmir José Bossa, do Presidente do Conselho dos Consumidores de Energia do Mato Grosso do Sul, a senhora Rosemary Cecília da Costa, a quem faço um agradecimento especial por hoje o seu aniversário dela e ainda está expressando o tempo dela aqui se preocupando com os consumidores do Mato Grosso do Sul. Parabéns, hoje, publicamente. Agradeço também a presença do Diretor-Presidente da Energiza do Mato Grosso do Sul, o senhor Marcelo Vinhantes Monteiro, do Presidente da Associação dos Agricultores do Mato Grosso do Sul, o senhor Adroaldo Hoffmann, do Presidente da Federação das Cooperativas de Identificação Rural do Mato Grosso do Sul, o senhor José Luiz Soares Barroba Bosa. E, por último, além de agradecer a presença, agradeço a gentileza do CREA, a pessoa da Vânia Abreu de Mello, o Presidente do CREA, ter cedido esse auditório para a realização dessa audiência pública. Muito obrigado, CREA, e a agência, em nome da agência, eu agradeço a gentileza do CREA ter cedido essa audiência para a realização dessa importante audiência pública. Convido a todos, em posição de respeito, ouvimos o hino nacional brasileiro. Convido a todos, em nome da agência, eu agradeço a gentileza do CREA, e a agência, eu agradeço a gentileza do CREA, e a agência, eu agradeço a gentileza do CREA. Convido a todos, em nome da agência, eu agradeço a gentileza do CREA. Convido a todos, em nome da agência, eu agradeço a gentileza do CREA, e a agência, eu agradeço a gentileza do CREA. A Mesa Diretor dessa reunião será composta pelos seguintes membros. Por mim, Ricardo Tiro, diretor da ANEL e presidente dessa audiência. Walter Almeida Silva, diretor de Gás Canalizado, Energia e Mineração da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, a GEMIS. Leonardo de Araújo Silva, especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL. Renato Eduardo Farias de Sousa, coordenador do Grupo de Qualidade da Superintendência de Regulação do Serviço da Disrupção também da ANEL. Fernanda Proença, secretária dessa audiência também, servidora qualificada da ANEL. Estamos aqui com a presença do corpo técnico e diretivo da agência. Nesta manhã, nesta tarde, evidenciando nosso compromisso com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem o cálculo da tarifa da Energiza Mato Grosso do Sul, possuem grande capacitação técnica, comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometido, de cada um, mesmo comprometimento de cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância de separar ANEL da realização da audiência pública, pois a ampla consulta da sociedade é importante instrumento para apoio ao processo decisório da agência, que procede à expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Energiza Mato Grosso do Sul, coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica da distribuidora de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Energiza Mato Grosso do Sul teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes fases. Apresentação pela concessionária de informações requisitadas pela ANEL. Elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta apresentada. e divulgação no site da ANEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão tarifária. As apresentações realizadas hoje, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL por meio de um site ou via correio, até o dia 17 de fevereiro de 2023, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a tarifa ser efetivamente aplicada. Adicionalmente, informo que está aberta a tomada do subsídio número 29 de 2022, cujo o principal objetivo é compreender quais os fatores mais impactam na satisfação do consumidor do serviço de distribuição de energia elétrica. Essa tomada do subsídio dá início à sequência de atividades iniciadas na agência regulatória do BN 2023, 2022 e 2023, e que continuarão no BN 23 e 24, voltadas para melhoria contínua da satisfação do consumidor, com vistas, aprimorar o atendimento oferecido pelos distribuidores e pela própria ANEL. As contribuições poderão ser enviadas até dia 28 de março de 2023, por meio do questionário eletrônico disponibilizado no site da ANEL. E aí, já de antemão, eu solicito que participem, fazendo uma adenda aqui. Essa é uma importante ferramenta para a agência medir o que é mais importante para o consumidor na relação ao investimento da concessionária. Onde estão os gargalos? É uma consulta pública que vai balizar os próximos reajustes das distribuidoras. Essa reunião presencial apresentará os seguintes procedimentos. A fala da Agência Estadual Regulador de Serviço Público do Mato Grosso do Sul, a GEMIS. A apresentação do TEC da Superintendente de Ação Tarifária. A apresentação do Conselho de Consumidor de Energia Elétrica do Mato Grosso do Sul. Manifestação dos posições escritas limitadas a 5 minutos caros. O encerramento dessa reunião está previsto para 18 horas. Neste momento, passo a palavra para o Sr. Volta de Almeida Ciro, diretor da GEMIS. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o diretor Ricardo Tilly, em nome dele, das boas-vindas a toda a equipe da ANEL. Eu estou hoje aqui representando a GEMIS, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, juntamente com a equipe composta pela diretora de Inovação e Relações Funcionais, Rejane Monteiro Mishima, a nossa ouvidora Cristiane Ferreira, a coordenadora do convênio, a Rosirene, e a equipe, alguns membros da equipe, além do ENG, doutor ENG e doutora Priscila, que são os procuradores da agência. A agência participa do setor elétrico, as agências estaduais, por meio de convênio de cooperação com os estados. A ANEL descentraliza parte de suas atividades de fiscalização para as agências estaduais. Então, anualmente, nós realizamos alguns contratos de gestão, contratos de metas, em termos de referências com a ANEL, para atuarmos em fiscalizações específicas, especificamente na questão da distribuição de energia elétrica, geração de energia elétrica e serviço de inteligência de ouvidoria, que é realizado pela nossa ouvidoria. Boa tarde a todos, de um modo geral. Todos os consumidores, na verdade, todos nós somos consumidores de energia. É um tema afeto ao dia a dia de cada um de nós. A importância, a audiência pública tem importância fundamental no controle social, na transparência, sendo como um dos princípios da realização do serviço público. E aquilo que o consumidor espera é que as coisas sejam feitas com transparência, com a publicidade devida e permitindo a contribuição de cada agente envolvido, de cada stakeholder envolvido no sistema, no setor elétrico, para as suas contribuições para buscarmos aí, efetivamente, uma modicidade tarifária, que é o que todos nós esperamos. Obrigado, um excelente evento a todos. Obrigado pela palavra, Walter. E eu queria, em seu nome, agradecer a presença de todos os servidores da GEMS. Não só a presença, mas a daqueles que não estão aqui, que é uma parceira constante da ANEL, que é uma agência reguladora federal, que, sem essa parceria, a gente não tem como executar o nosso melhor processo de regulação e fiscalização. Então, transmito a todos os servidores o meu agradecimento pela parceria e pela ajuda que é prestada para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o especialista em regulação do superintendente de gestão tarifária da ANEL, Leonardo Silva, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos. Como o diretor já me apresentou, sou o Leonardo Araújo, tenho conduzido dentro da ANEL esse processo de cálculo da revisão tarifária periódica de 2023 da Energiza Mato Grosso do Sul. Claro que eu não faço esse trabalho sozinho, eu conto com o apoio de vários servidores dentro da agência, os quais eu tenho muito a agradecer. Bom, inicialmente eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos mais básicos, que é interessante para principalmente as pessoas que têm pouca familiaridade com o assunto de tarifas. Então, a energia produzida no país e construída pelos consumidores era produzida por um grande número de centrais geradoras distribuídas em todo o território nacional. A energia produzida por essas centrais é transmitida por linhas de transmissão até chegar à área de concessão de distribuição, que aqui no caso do Mato Grosso do Sul é a Energiza Mato Grosso do Sul. Essa energia, então, ela é condicionada e entregue aos seus consumidores finais. É importante colocar aqui que, por se tratar de uma relação de monopólio entre distribuidores e consumidores, não seria adequado que a empresa distribuidora definisse por si só as tarifas aplicadas na área de concessão. Então, para isso, a ANEL entra nesse processo e calcula a tarifa máxima a ser aplicada na área de concessão. Nesse processo de cálculo das tarifas, são levados em conta não apenas custos internos da área de concessão, custos de distribuição propriamente dito, mas também custos externos, que a gente chama aqui de parcela A, que são aqueles necessários à geração de energia, à transmissão e também encargos setoriais. Encargos setoriais são recursos necessários à implementação de políticas públicas definidas pelo governo federal. Vou citar à frente esses ídolos. A parcela B, aqui são os custos relacionados, aqui sim, à distribuição propriamente dita. E, ao longo da apresentação, eu vou destacar as variações de custos de cada item aqui mostrado. Passando adiante, o diretor Ricardo já indicou o conceito de equilíbrio econômico-financeiro. Por um lado, os consumidores desejam receber um serviço com qualidade, pagando por isso um preço justo, uma tarifa justa. Por outro lado, é necessário que a gente, que haja cobertura de todos os custos na área de distribuição, não só da distribuidora, sendo que também é necessário prover uma remuneração adequada para todo o capital investido pela distribuidora na área de concessão. Bom, a gente está tratando aqui de um processo de revisão tarifária periódica, que é necessário ao equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio econômico-financeiro se dá pela atualização anual das tarifas. Um outro processo distinto desse que existe e previsto no contato de concessão é o reajuste tarifário anual. Nos processos de revisão tarifária periódica, as tarifas são, esse processo calculado a cada cinco anos, ele se diferencia dos outros porque aqui a gente recalcula a parcela B considerada eficiente da concessionária. Isso se diferencia do reajuste tarifário anual, onde a gente não recalcula essa parcela B, ela é simplesmente atualizada por um indicador inflacionário previsto no contato de concessão, que é o IGPM, deduzindo-se desse um fator X. A seguir eu vou explicar o que significa esse fator X. Mas é apenas um parâmetro de cálculo aqui usado. O processo de revisão também se destaca, que neles são definidos outros parâmetros importantes relacionados às perdas de energia reconhecidas nas tarifas e também são estabelecidas metas de qualidade a serem atendidas pela distribuidora. Então, aqui de pronto, eu já apresento o efeito médio já publicado e divulgado na imprensa, de 8,97%. Esse efeito médio decorre da variação dos itens de custo que acompanham as tarifas, conforme é indicado. Então, esse gráfico indica, vamos dizer assim, o quanto cada item participou na composição desses 8,87%. Então, os itens relacionados a parcelar estão implantando mais a tarifa nesse momento, 7,46%. Então, é uma fatia considerável. A distribuição, por sua vez, está contribuindo negativamente para o efeito médio, 2,41%. E, na sequência, eu apresento componentes financeiros, os quais eu vou detalhar a seguir na apresentação. É importante destacar aqui que o efeito médio de 8,97%, ele não é uniforme para todos os consumidores. Os consumidores do grupo A, esse efeito deve ser menor, 2,77%, enquanto que, para os consumidores do grupo B, o efeito deve ser de 11,36%. O que que acontece? O momento de revisão é verificado o custo necessário para atendimento a cada consumidor, custo da rede, e houve um aumento maior dos custos para atendimento do grupo B. Além disso, conforme eu detalhasse aqui, itens de custo que têm um impacto maior para os consumidores do grupo B, de apresentar um maior impacto, o que justifica essa diferença. Voltando aqui, para os consumidores do grupo B1, do qual fazem parte a maioria dos consumidores da energia, esse impacto deve ser de estimado preliminar de 10,48%. Passando aqui ao maior detalhamento dos custos, para os encargos setoriais, os itens que mais contribuíram com o efeito médio foram os aqui listados. CDE escassez, CDE uso e encargo de energia de reserva. O primeiro e o terceiro itens aqui indicados, eles decorrem da crise hídrica vivida no país, no final do ano de 2021. Naquele momento, a produção hidrelétrica caiu e foi necessário um acionamento de um grande volume de usinas térmicas, e em função disso, houve uma contratação emergencial de energia de reserva, energia essa bastante mais cara do que a contratada mediante outras modalidades. também foi feito um empréstimo da conta escassez hídrica, um empréstimo esse que agora começa a ser pago por meio do recolhimento do encargo de escassez hídrica, impacto ali de 1,57%. Para os custos de transporte, os principais itens que impactaram o processo são os custos relacionados à rede básica, rede básica da fronteira, impacto de 1,29%. Aqui tem-se a aplicação das tarifas de transmissão, que também são estabelecidas pela ANEU, e pagas pela distribuidora. E além disso, também tem um, eu listei aqui o item de CUSD, que é um contrato de uso de sistemas de distribuição que a Energiza tem para atendimento em algumas localidades no norte do estado. Com relação aos custos de energia, listo aqui algumas modalidades de contratação que mais impactaram o processo. O primeiro item ali indicado, cotas de garantia física, é a energia associada a usinas hidrelétricas antigas, abarcadas pela lei 12.783. Então, essa energia normalmente é muito barata, ocorre que, com o processo de privatização da Eletrobras, parte dessa energia não está mais disponível para a área de concessão da Energiza, e tendo em vista que ela é muito barata, ela faz com que o que a gente chama de PEMIX, o custo médio da energia suba, o que justifica o impacto de 1,67%. Adiante, tem-se a contratação, vamos dizer assim, regular, o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, que é a maior parte dos contratos da distribuidora, impactando 0,7%, e custos relacionados à energia proveniente de Itaipu e Angra. Aqui é importante colocar que as tarifas utilizadas na fase de abertura de consulta pública previam uma tarifa provisória de Itaipu e Angra, que foi posteriormente definida. E essa tarifa posteriormente definida para Itaipu e Angra é menor do que a gente inicialmente considerou nos cálculos. Então, aqui provavelmente haverá uma redução desses custos, então o impacto de Itaipu deve cair para algo em torno de menos 2%, enquanto que Angra deve cair para o impacto de zero. Então, a gente espera com isso uma redução de aproximadamente 2,5% aqui dos custos de energia, o que deve impactar principalmente os consumidores de baixa tensão, que são mais afetados pelos custos de energia. Então, aquela diferença inicialmente mostrada, tendência, caso mantenha os outros itens de energia, custos daquilo estado, é diminuir. Bom, nem quando a energia gerada chega aos consumidores, no processo de transporte de energia existem perdas, perdas que a gente classifica como técnicas, inerentes ao processo de transporte de energia e transformação, e perdas não técnicas, associadas a ídolos de medição e burdos de energia. Então, no processo de revisão, são definidos novos parâmetros de perdas que serão utilizados nos processos de reajuste seguintes. Então, aqui o percentual de perda técnica preliminar, calculado essa fase preliminar, foi de 9,55%, ao passo que o percentual de perdas não técnicas, 6,19% sobre o mercado de baixa tensão. Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, os valores atuais de perdas técnicas, considerados no último processo, foram de 9,80% e de perdas não técnicas, 5,99%. Então, aqui não houve grandes variações em relação ao último processo tarifário. As perdas não técnicas vão sofrer uma redução suave ao longo do ciclo, sendo que, ao final, o percentual regulatório será de 6,12%. Custos de distribuição. Aqui, sim, os custos de distribuição são principalmente divididos em 4. Os 4 maiores custos de distribuição são 4. O primeiro deles é o custo operacional, que é aquele necessário para a contratação de pessoal, material, serviço de terceiros, e pagamento de tributos e seguros da própria atividade de distribuição. Outros itens de custos principais são aqueles relacionados aos ativos. Um deles é a depreciação, então é necessário prover nas tarifas um recurso suficiente para que haja reposição dos equipamentos de distribuição à medida que eles se envelhecem. Também é necessário a remuneração pelo capital investido. É uma atividade... A atividade de distribuição é uma atividade que demanda muito capital investido, então é adequado que haja remuneração por esse capital. Remuneração extra, que é realizada mediante uma taxa regulatória, calculada pela ANEL também. Anuidados é uma remuneração também necessária para que seja paga para a distribuidora para custeio de veículos, equipamentos de informática e infraestrutura de escritórios necessários para o atendimento aos clientes. Então, como que estão variando os custos de distribuição? Então, esse slide apresenta os principais efeitos de custo de distribuição. Os custos operacionais estão caindo, de forma a contribuir para o efeito da Iparin menos 0,68%, o que ocorre? A gente tem um modelo de benchmark que estabelece uma faixa máxima e mínima de custos operacionais considerados eficientes. A Energisa está praticando hoje nas tarifas um valor acima do máximo e a gente aqui está estabelecendo a trajetória de redução desses custos ao longo dos próximos quatro anos. Sendo que esse primeiro passo de redução indica aquele percentual de 0,68%. ser realizado mediante um componente, componente T do quator X, que eu vou explicar a seguir. Os três itens seguintes são aqueles relacionados ao capital investido, os ativos da área de distribuição. Aqui, também, se pegar a soma dos três, dá um valor negativo, próximo de 1,3%. E aqui, o que acontece é o seguinte, apesar dos investimentos realizados pela Energisa ao longo dos últimos cinco anos e que agora estão sendo reconhecidos, aquela parcela B calculada lá em 2018, ela vem sendo atualizada pelo índice de contrato, o GPM, que cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente identificou aí que o recálculo dessa parcela B agora vai amenizar um pouco as tarifas dos consumidores. Passando aqui para o fator X, que, apesar do nome estranho aqui, ele é simplesmente um parâmetro de cálculo que será utilizado nos processos seguintes, nos quatro anos seguintes. E ele vai ser aplicado no cálculo da parcela B. A parcela B, nos próximos quatro anos, será atualizada pelo IGPM, deduzindo-se deste o fator X. Esses dois primeiros parâmetros que a gente aqui indica, o PD e T, eles são fixos, serão aplicados ao longo de todo o ciclo. Então, somando os dois números aqui, tem-se que a parte de performance pela empresa, a gente tem esse componente aqui, que incentiva as empresas que prestem melhor serviço, melhor qualidade de serviço e reduzem tarifas daquelas que não performam tão bem. Componentes financeiros, né? Componentes financeiros são basicamente, tem diversas naturezas, são ajustes. Assim, a gente calcula tarifas, prevendo determinados custos, por exemplo, de encargos, transmissão, mas ao longo do tempo, esses custos variam, né? Então, essa tarifa que vai ser aplicada, por exemplo, no dia 8 de abril, ela foi calculada em cima de diversos custos que vão ser atualizados ao longo do tempo. Quando chegar no ano seguinte, 8 de abril de 2024, a gente vai olhar para trás, verificar tudo que não foi coberto nas tarifas, recalcular e aplicar um componente financeiro. Também tem componentes associados à variação de mercado, entre outros, né? Essa lista aqui não é exaustiva. Então, essa tabela indica todos os componentes financeiros, né? Provisórios, calculados até o momento, né? O processo tarifado da energia ex-amato-bruso do sul. Vou destacar aqui apenas os principais. O primeiro deles é a CVA e a sobrecontralização de energia. É importante indicar aqui que esses parâmetros foram calculados pela própria distribuidora e serão recalculados pela NEO na fase final do processo. O grupo de itens seguintes que eu destaco são aqueles relacionados a diferimentos realizados no processo tarifado de 2022. Então, esses itens contribuíram para que as tarifas não fossem maiores em 2022 e agora é necessário compor esses recursos para a empresa. Na sequência, tem-se também os itens de modicidade considerados para esse ano. O principal deles é a reversão de créditos de piscofins. A maior parte das concessionárias do país ingressou com a ação na justiça questionando a incidência de piscofins sob ICMS e lograram êxito na justiça. Então, na sequência, houve a sanção da Lei 14.385 que determinou que a integralidade desses recursos fossem revertidos aos consumidores. e aqui está sendo revertido, portanto, 200 milhões de reais que indica o impacto de menos 5,34% nas tarifas. Neutralidade de piscofins? Muito obrigado. No ano passado, meados de julho, houve uma revisão extraordinária associada também a essa Lei 14.385, mas, naquele momento, a gente estabeleceu um montante de recursos que não foi aplicado às tarifas no período de um ano. E, agora, a gente tem esse ajuste necessário à completa reversão dos recursos. Um impacto adicional de menos 0,58%. Por fim, o financeiro de CDA Eletrobras. Eu disse anteriormente que a privatização da Eletrobras tirou algumas usinas cotistas, aumentou os custos de energia. Por outro lado, também foi provisionado um recurso aqui a ser revertido para os consumidores amenizando parcialmente o impacto. Um impacto de menos 2,15%. Então, o total de financeiros, soma de todos os itens da tabela, gera um impacto de 0,4%. É importante colocar que esse impacto vai permanecer nas tarifas por um período de um ano, sendo que, após esse período, é necessário retirar esses componentes financeiros. Então, daqui a um ano, espera-se um impacto negativo de aproximadamente 0,4%. E aí, é o que explica esse item aqui indicado efeito da retirada dos componentes financeiros de 2022. Então, no caso, em 2022, esses financeiros eram negativos. Aqui, eu indico a composição das tarifas. O principal item de custo é a distribuição, o impacto de 36,7%, ou a participação de 36,7% no reajuste, energia 34,1%, encargos 20,3%. Sendo que, desses encargos, o principal é a CDE-Uso, que é aquela necessária ao custeio das políticas públicas no setor elétrico. sobre esse assunto, a gente destaca aqui uma ação recente feita pela NEO de divulgar em sua página o subsídio de ônibus, que é, que indica o quanto que os subsídios inclusos na tarifa estão impactando. Então, aqui tem várias informações bastante relevantes, o que cada político tem impactado nas tarifas. E, aqui eu trago a informação do subsídio de diômetro, que, em 2018, a CDE representava 32,88 reais por megawatt-hora. Em 2022, esse peso da CDE passa 95,29 reais por megawatt-hora. Então, a elevação bastante expressiva é quase 200%. Passo agora aos indicadores de qualidade, nos processos de revisão da equipagem. São definidas as metas de qualidade a serem aplicadas pela empresa, atendidas pela empresa. O DEC, ele mede a quantidade de horas médias que os consumidores ficam sem energia durante o ano. O DEC, por sua vez, é uma média de interrupções do fornecimento que os consumidores experimentam ao longo do ano. Então, aqui é um histórico desse indicador de qualidade desde 2015. As barras representam a performance da empresa, quantas horas cada ano os consumidores ficam sem energia e a linha azul acima representa o limite estabelecido pela ANEL. Então, a empresa tem atendido aos limites e só extrapolou um pouco ali no ano de 2015. Para os anos que se seguem, de 2024 a 2028, está sendo proposta a trajetória aqui indicada, iniciantes com 10,34 horas para o ano de 2024 e 8,42 para o ano de 2028. interrupções. Aqui, novamente, a frequência de interrupções, aqui indica o histórico da empresa, ela sempre atendeu os limites de PEC estabelecidos pela ANEL, sendo que para os anos seguintes, há uma proposta de redução desses limites, iniciando de 7,03 interrupções e no ano de 2028, 5,35 interrupções. Aqui, eu apresento o cronograma que tem sido seguido na consulta pública, que eu vou destacar aqui que os consumidores têm até o dia 17 de fevereiro apresentar suas contribuições, sendo que o resultado final deve ser homologado no dia 4 de abril na reunião da ANEL. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pelo esclarecimento da apresentação. Passo a palavra para a presidente do Conselho de Consumidores da Energia da Mato Grosso do Sul, Senhora Rosimeire Cecília da Costa. Muito boa tarde a todos os consumidores que aqui compareceram e na pessoa aí do nosso diretor Ricardo Tire, faço aí as vezes de agradecer a sua vinda aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Nosso estado tem 79 municípios, a Energiz é responsável por 74 desses municípios e hoje nós pretendemos aqui trazer algumas considerações sobre o processo de revisão tarifária em pauta e já vou pedir desculpa porque todos os slides que nós vamos apresentar eles são relevantes e talvez os 15 minutos regulatórios eu não consiga isso abrir mas vamos fazer aí as vezes então está aqui 2 de fevereiro aqui creia que a gente também agradece a presidente pelo espaço consentido para a realização aqui é o nosso conselho o conselho é instituído por uma lei liberal está certo e nós temos representantes das maiores classes de consumo aqui no Mato Grosso do Sul eu represento a classe comercial a federação do comércio dos bens e serviços do estado de Mato Grosso do Sul aqui estão os nossos conselheiros todos estão aqui os titulares alguns suplentes não puderam vir nós representamos então 1 milhão 097 841 consumidores esses são dados oficiais da ANEEL podem ter sofrido algum tipo de oscilação porque sempre a gente tem entrante queremos saudar eu sou funcionária pública de carreira eu quero saudar os servidores técnicos da ANEEL esse aqui é o rol de documentos que nós a nossa equipe que eu acabei de apresentar para vocês analisou o conselho avaliou profundamente esses 16 documentos submetidos a consulta alguns um deles com 160 mil itens então Leonardo aqui Leonardo muito obrigada pela sua equipe por a gente chegar nesses indicadores esse é um trabalho ardo então assim eu agradeço a voluntariedade de todos os conselheiros que foram lá na audiência pública no ano passado e se colocaram voluntariamente a defendê-los em cima desses números e da exaustidade robustez de dados então assim parabéns ao corpo técnico da ANEEL por trazer toda essa gama de informação e a GEMES por quê? porque o braço é longa manos da ANEEL aqui no nosso território então se eu preciso fazer algum tipo de fiscalização eu conto com essa equipe então também agradeço aos meus colegas servidores estaduais e aí a gente começa de onde o Leonardo terminou está aqui nós trouxemos aqui quanto custou a quarta revisão tarifária lá da ANS em 2018 só para dizer para vocês eu sou um pouco jurássica eu comecei a acompanhar o conselho em 2007 nós estamos em 22 então eu acompanhei alguns ciclos então esse aqui especialmente nós tivemos um custo de distribuição em 2018 de 33,9% já experimentamos aqui o reajuste para a ANS proposto um aumento 40,9% então assim daqueles dados lá vocês conseguem perceber o impacto da conta CDE que tinha lá em 2018 e que o Leonardo fez ali a nos trazer né então assim como cresceu tudo isso e como hoje a gente tem aí como ele já explicou alguns índices que puxam esse essa majoração aquela lá de 40 para o nosso quinto ciclo de revisão tarifária fechando ali em 36,7% a CDE senhores olha lá 15,3% impactando o nosso a nossa tarifa base aqui no Mato Grosso do Sul e a gente está falando de encargos de CDE não está aqui Piscofins não está aqui ICMS então nós chegamos a um número que é bastante preocupante doutor Tilly a nossa tarifa hoje tirando energia o resto tudo 39,7% são encargos e impostos do setor elétrico então a gente precisa urgentemente trabalhar para que haja uma reforma tributária e que o consumidor seja desonerado então assim sigamos a parcela B o Leonardo já trouxe mas a gente traz aí a nossa visão de encargos do setor que está impactando os custos com a transmissão também já aqui uma outra forma de olhar aquela pizza e aí tudo afeta o que a gente veio discutir aqui a gente não discute parcela A a gente reclama da parcela A que foi o que eu acabei de fazer que são aquilo que a ANEL não tem governabilidade a distribuída não tem governabilidade porque a gente pode tratar é de parcela B então está aqui os impactos que a gente tem o custo da aquisição de energia impactando em 3.3 o Leonardo explicou que a gente teve escassez que a gente está pagando empréstimo para custear o que aconteceu em 21 e aí a gente tem o efeito médio para o consumidor a retirada de financeiros que a gente vai lembrar para vocês lá quando a gente falar desse número que é 3.57 eu vou mostrar para vocês assim poxa retirou mesmo mas esse dinheiro já não era seu interrogação então efeito médio por final 8.97 isso tudo tirado aí da planilha esparta o aumento nos subgrupos então para que vocês imprensa consumidores entendam tudo aquilo está aqui olha eu tenho o grupo A é que aquelas empresas indústrias que estão na alta tensão impactando ali B1, 2 e 3 são consumidores residenciais rural comércio em geral pequenas indústrias que é o grupo B então assim ali a gente pode olhar o que a imprensa quer saber quanto que vai ser a tarifa tudo aqui está estimado tá senhores então ali para o grupo B1 10.48 é a tarifa que a gente tem hoje com os dados de esparta que a gente trabalhou impactando o consumidor residencial quem mais está sofrendo o rural por quê? porque está saindo subsídios que tinha muito carregado impactando as outras classes então assim houve uma lei né e agora a gente finaliza ali então é a parcela que está mais sobrecarregada 17.59 então assim desses daqui a gente começa a propor já tá uma lógica que a gente debateu no conselho nós temos ali no subgrupo tarifa A3A e A4 uma singularidade a ANEL definiu no ano passado por regulação que quem está na azul e na verde da alta tensão tem alguns senões então isso tem que ser reformulado recalculado então a gente consensuou com a indústria e agradecemos aqui o seu interlocutor que é o engenheiro Dúcio que levou isso para Fiemes que falou assim olha não vamos impactar tanto porque a alta tensão está com 2,77 nós estamos com o índice fechado anunciado lá 11.33 então nós podemos deixar isso para o ano que vem então isso é doutor Tilly nós vamos escrever e fundamentar para o senhor que o conselho e principalmente a área destacada que é a classe industrial disse assim eu já tenho uma redução importante não quero impactar a vida dos consumidores outros ainda falando da parcela B aquilo que o Leonardo trouxe para a gente o que é que efetivamente nós estamos discutindo aqui custos operacionais anuidade remuneração depreciação receitas irrecuperáveis outras receitas tá então nós trouxemos aqui todos esses dados em vermelho para dizer para vocês assim todo ano desde 2007 quando a gente começou a entender um pouquinho de tarifa a gente começou a sofrer com o nosso índice em 2012 houve uma renovação de várias distribuidoras o novo contrato ele trata de corrigir o financeiro da distribuidora pelo IPCA que é um índice mais aderente a realidade do brasileiro por que que a gente se insurge contra o IGPM porque ele é dolarizado né então ele traz componentes externos a uma situação que a gente pode aí convergir e tratar dentro do Brasil a Nel entendeu isso né a gente sai dessa situação em 27 termina o contrato da Energiza começa a correção e aí a gente vai poder suspirar respirar um pouquinho então assim carregou-se muito né e aí hoje está se diminuindo que foi o que o Leonardo falou por que? porque ao longo do ciclo né a gente foi impactado pelo IGPM e agora a gente já pagou o acionista já recebeu esse dinheiro já colocou para render juros e agora a gente só está reposicionando tem devolução? não né gente não tem o modelo não é esse né não tem almoço grátis não então de novo a concessionária está certa é o marco regulatório nós obedecemos contratos no Brasil a Anel também mas queremos aí que se aproxime logo 2027 para que a gente tenha um índice aderente à realidade do consumidor brasileiro e especialmente o do Bato Grosso do Sul a gente vai falar um pouquinho rapidamente vou tentar ser mais rápido mais breve de remuneração aqui a gente começa a encontrar algumas situações que a auditoria que veio olhar a base remuneratória da Energiza trouxe para a gente num documento que foi juntado ao processo salvingando uns 5 dias 10 dias para trás então a gente aponta aqui a evolução a taxa de remuneração crescendo 18, 19, 20 a 13,35 quando chega no reajuste de 22 continua 13,35 e aqui ela cai só que quando a gente faz a conta olha lá a remuneração do quarto ciclo ela tem um aumento de 62% e aí no acumulado a gente chega a 3 bilhões 290 aumenta 79% mas o documento traz uma outra situação 3,223 bilhões e são dados da consultoria contratada então precisamos reposicionar e aí para a imprensa o que vocês enxergaram? nós enxergamos isso tá certo? então isso aí tem que ser revisto aqui estão os dados né? olha lá aquele número que a gente puxou para lá está aqui essa empresa real valor consultoria ela que fez a checagem a investigação tudo que a energia tem de ativos e falou tudo isso 1, 2, 3 etc vale então a gente encontrou diferença aqui no final do doutor Chile no 13 encontramos diferença no 5 então sim todos eles a gente está fazendo referência nessa planilha de base de remuneração e mostrando para vocês que carece de correção na cota de reintegração o que nós estamos falando? nós estamos falando de depreciação aqui de novo nós temos que apontar uma divergência entre a progressividade que a NEO colocou na planilha esparta e os dados apontados pela empresa de consultoria então assim a gente tem diferenças e para nós senhores era 13.36 se a gente conseguir 5 ó vire 10 são bilhões então assim nós vamos atrás de 0,01% para que? para que você pague menor e a nossa função é essa esmiuçar achar onde está o problema se ocorrer o problema então esse a gente constatou nós estamos pedindo aí que a NEO olhe com maior lupa e aí tudo isso trouxe de 22 para 23 olha a progressão lá 11 10 4 depois ela cresce e aí essa taxa de depreciação de 22 para 23 ela cresce 21,6% mas por que? então nós precisamos olhar melhor a nossa planilha esparta e ela está em fechamento então a guisa de exemplo né ó essa planilha aqui lá que é a base de ativos da energiza ela tem 160 mil itens mas a gente foi olhar olhar nós estamos trazendo aqui para vocês o tempo de depreciação a taxa de depreciação e assim o projetor Epson um exemplo né 16 anos nós que trabalhamos no PROCON doutora Patrícia Mara a gente vê obsolescência de celular em dois anos drone 6,25 16 anos mas e assim tudo em descompasso por exemplo pedidor eletrônico 13 anos 7,69 então assim outra situação doutor Tilly que a gente quer que o senhor olhe uma aquisição de 593 496 medidores eletrônicos tá pra troca uma taxa de 4% que era a depreciação pra 7,69 nossa nós precisamos doutor Tilly tirar o pé do analógico e ir pro digital então assim nós estamos trocando 6 por meia dúzia de medidores pra onde tá indo esses medidores que a gente tá trocando nós estamos melhorando a área rural e trazendo pra cá aí a gente concorda a gente não tá questionando tá doutor Marcelo Vinhares doutor Paulo que é do operacional a gente tá perguntando dessa razoabilidade da aquisição porque lembrando lá a quem a gente representa a gente representa 1 milhão e 47 nós compramos 60% de medidores pra trocar ou trocamos já interrogação isso ali são exemplos que a gente achou então aqui de novo nessa planilha a gente bom mas você vai trazer isso com base em que então nós temos um manual tá que são itens com taxa de depreciação esse manual de controle patrimonial foi pensado em revisado em 2014 e nós achamos que merece merece revisitação né aqui são exemplos também tá então assim nós estamos pagando muito tempo e veja aquela taxa de depreciação não quer dizer que nós vamos retirar o poste ele tem vida de 25 anos mas a gente tem medidor aqui na área de concessão que tem 40 anos 50 anos um poste também mas a gente pagou por isso e a gente quer que seja revisto esse manual não tem nada a ver com a concessionária é regulatório a gente tá aqui pra isso pra olhar tudo isso pra olhar esses índices essas taxas né e a gente não pagar tanto por aquilo porque assim tudo isso gente que a gente tá mostrando impacta o nosso processo de reajuste seja 0,1% etc então sim precisamos botar uma lupa nessa questão do controle patrimonial aqui por fim nós trouxemos esse alerta aqui nós demonstramos um aumento da base de remuneração que foi acima do crescimento de mercado então nós fomos lá em 2003 e a gente tinha a gente tem de 2003 do processo de revisão tarifária pra 18 um crescimento no mercado tanto livre quanto cativo da energia de ZMS de 19% aí de 18 pra 23 cresce 12% olha que maravilha interessante a base líquida em reais ocorrida de 2013 pra 18 nós temos um crescimento de 62% e de 18 pra 23 79 nossa bastante né será que é por isso aqui por essa trajetória que tão brilhantemente o Leonardo apresentou pra gente né esse é o histórico de apuração dos limites propostos globais pra EMS né de frequência e de duração então assim nós questionamos a concessionária na semana passada o Matos foi lá e falou doutora Rosa aqui ó a gente já conseguiu a meta ousada que a anel nos impôs a gente já vai conseguir em 23 23 pra 24 a gente consegue chegar em todas as metas tá certo e aí a gente pergunta assim é então eu já consegui chegar eu não preciso onerar mais o consumidor não a concessionária sempre precisa ser remunerada mas será que não é em razão daquela reformulação proposta pela anel lá e falando assim olha o que chega de reclamação pra nós lá do rural falando que o serviço né que eu fico sem energia por 11 horas 3 dias se 15 dias se 15 dias a gente teve o ano passado a tempestade né e passamos de fato por esse problema então aqui a gente trouxe só pra conhecimento de vocês essa discussão esse aqui são os subconjuntos que a anel deu input pela mil e por outras resoluções que a concessionária tem que chegar e entregar uma energia com maior qualidade pra esses subconjuntos tá certo aí tem que perguntar pra nós assim a gente quer mesmo pagar então a gente trouxe assim ó de todas essas revisões tarifárias toda vez que a gente chama era grupo rede agora grupo energia a gente reclamava do bonito da derp sempre teve nota vermelha não passa etc e tal então assim olha só lá nesse conjunto a gente tem 733 consumidores pra fazer essa obra pra adequar são muitos milhões de reais pra atender 733 consumidores em várias fazendas não é um do lado do outro não é uma comunidade então assim nós precisamos olhar esses investimentos prudentes tá a gente não pode é é tratar disso a concessionária tem apresentado pra nós o plano de investimento trouxe uma situação muito complicada que a gente vai relatar pro senhor tecnicamente doutor Tilly por meio de expediente que assim pra atender um desses parâmetros que a ANEL está a exigir o investimento é de um bilhão de reais se a gente se a gente já está reclamando de 1136 imagina a gente impingir um investimento pra atender mas assim aqui a gente não está advogando por consumidor de energia elétrica de segunda classe né mas assim o que a gente quer investimentos prudentes é assim e olhar né da regulação pras peculiaridades do Brasil Mato Grosso do Sul é um continente né então se a gente discutir assim o que você precisa pra atender lá a Corumbá Dinamite aí o outro lá outra outra tecnologia o Pantanal outra tecnologia então assim nós temos várias situações que nós precisamos olhar né assim não é simplesmente colocar uma meta ser perseguida sem olhar a nossa peculiaridade tá certo então assim esse é um alerta que a gente entrega pra Anel aí por quê? porque pode impactar em muito em relação a qualidade tá a apresentação do Leonardo nos satisfaz a nota técnica da conta mas aí a gente faz esse resumo e essa pergunta qual o investimento previsto associado a redução de DECFEC tem um limite doutor qual a redução de DECFEC apenas para operações ações operacionais será que não seria razoável a gente chegar só com medidas preventivas paliativas não paliativas mas ações operacionais de fundo que resolva sem necessariamente a gente fazer esse aporte que a gente entende que é importante mas que acaba trazendo um ônus pra nós que estamos aqui na capital pra todo mundo né pra esse 1 milhão e 97 às vezes pra atender um conjunto né e assim de novo a gente não está aqui advogando por consumidor de segunda classe o que nós queremos é que esses investimentos sejam prudentes e que não impactem aí a nossa vida é ao longo já estou terminando aqui esse aqui é a explicação do nosso pedido de dilatar o prazo da adequação tarifária do subgrupo A3A e A4 que está aqui tá e que tem um impacto menor então todos eles estão quando é pra baixo está diminuindo tá certo pra quem não não é e o nosso que é o convencional B12 está com aumento de 9.62 a gente conversou com a federação da indústria que usa a o a a faixa dele é é a então assim tudo bem a gente pode fazer essa readequação ao longo ali a gente vai fundamentar e vai enviar por cima por quê? porque tem muita diferença aí e a gente né 9.62 e especificamente no residencial que é o grande mercado aqui da EMS é aqui novamente a gente precisa lembrar rapidamente do que o Leonardo já falou privatização da Eletrobras trouxe o regime de cotas e salvem isso aqui você está pagando 20% de aumento ao ano aumento entendeu? fazendo conta ah mas diminuiu não sei o que ah então assim o que nós pegamos um bando um número razoável de usinas que já estavam depreciadas que a população brasileira pagou e vendemos e agora nós estamos pagando tudo de novo e vai impactar aqui ó 20% ao ano para nós outra situação minimico geração distribuída 32 gigawatt nos últimos três meses aqui na nossa área de concessão sabe o que acontece isso? toda vez que entra uma foto volta que uma casa coloca ela sai daquele 1 milhão e 97 e a gente que não tem o teto solar a gente está pagando o custo de distribuição da concessionária de transmissão etc e tal então assim nós estamos em audiência pública semana que vem esse processo está na pauta lá pelo doutor Elvi e a gente espera né boas limites única coisa que a gente pede aqui doutor Tilly é que o senhor seja um signatário Mato Grosso do Sul que é limite não é porque todo mundo a lei falou que todo mundo pode entrar né vamos entrar com parcimônia a gente estava dizendo lá olha aqui tem capacidade para 180 pessoas se vier 4 mil vai entrar tem que ter modulação então é isso que a gente está pedindo e aí CDE os encargos a gente já colocou que isso impacta muito a nossa vida novamente aqui aqui nós pedimos para a concessionária que nos apresentem veja em uma semana agora de janeiro foram 5.397 pedidos protocolados na Energiza MS solicitando parecer de instalação de painel fotovoltaico e isso traz um impacto muito grande na vida de todos nós que não temos isso e será que a gente precisa de toda essa energia só quem pode falar é a ANEL o operador nacional que é o que dá o parecer de acesso então a gente está trazendo essa realidade porque veja nos últimos 3 meses do ano de 22 a gente tem um impacto importante somando tudo dá 60 e alguma coisa então assim e a quantidade de energia Mato Grosso do Sul precisa de tudo isso fora o que já tem comprado e aí o comprado a gente traz aqui no regime de cotas sob contratação que o Leonardo já fez referência dá um input de 146% ou seja a concessionária é obrigada a comprar energia para atender todos os consumidores tem uma curva lá em cima então ela foi lá e comprou um leilão a energia mais barata agora está todo mundo saindo do sistema o que ela faz vende energia como que é isso tem um regramento para isso mas nós estamos em risco e é necessário que a regulação e eu trago aqui a confiança na ANEL na governança do setor elétrico no novo governo no ministério quem saiu quem está lá porque tem um monte de servidor lá que traga assim para a gente regulações que não é é impinja essa situação para os sul-matogrossenses está certo então assim olha lá privatização redução de cotas 23 mais um aumento de preço de 28% então assim tudo por lei a ANEL tem que cumprir mas o impacto da conta ali na calculadora é isso que nós vamos enxergar aí para os próximos anos aqui o financeiro a gente já falou GDI livres olha lá e aqui a gente vai fazer dois pedidos para o senhor primeiro que nós pagamos Itaipu passamos 25 anos pagando Itaipu nós olha lá sul centro-oeste e sudeste agora que ela está finalizando o pagamento custou o Ricardo fez a conta de lá que foi construída até hoje em dólares custou 141 bilhões de dólares isso a gente pagou já tá e agora quem não pagou que é norte-nordeste que a energia vai entrar mais barata porque não tem o componente da despesa eu também quero a gente tem que falar que não dá porque quem pagou a conta ou pelo menos que a gente tenha uma redução maior do que eles que nunca contribuíram para Itaipu que é responsável por levar energia para metade do Brasil então assim essas são as situações que a gente traz e o financeiro ali a gente de novo fala do ressarcimento de piscofins aqui nós fizemos um mauê na área de concessão nós fomos para o juiz que tinha lá o processo parado lá com 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 uma data uma sequência que ele tinha que obedecer por favor julgue MS e ele julgou e esse dinheiro ali que entra como um componente de ressarcimento de piscofim de 5,34 aí eu vou discordar de você Leonardo porque você falou assim estamos devolvendo a integralidade não é foi um bate na casa na nossa suprema corte por quê? porque nós queríamos os 20 anos que a gente pagou errado e aí uma pressão um lobby massacrou os consumidores e falou assim não é só nos últimos 5 anos então esse dinheiro é nosso esse dinheiro é nosso então assim e a neutralidade por fim de piscofins depois que houve a gente chegou a entrar com um pedido de reconsideração ó o cálculo está errado não vamos empaquetar o somato grossense é pouco 21 milhões mas é era uma redução lá então assim entendam o conceito de consumidores nossa equipe nós estamos dia e noite ali acompanhando entendeu? pra quê? porque nós fizemos um compromisso de representá-los e da melhor maneira possível então a gente traz mas lembrando que tudo isso está em fiscalização pode ser alterado tá? e assim por fim meu último pedido é que nós ficamos em contingência o conselho de consumidores não podendo ir atuar junto aos produtores rurais porque a gente sempre fez isso nós não podemos ir na comunidade indígena nós não podemos conversar com as as associações de bairro pra falar de uso racional de energia elétrica por quê? por conta de um problema sanitário por conta da pandemia que não acabou então o regulamento prevê o quê? que o dinheiro que a gente tem numa conta lá que chama conselho de consumidores quando dá do processo de revisão tarifária ele tem que ser devolvido só que nós não foi por desídia nossa que nós não utilizamos foi por impedimento então o que a gente solicita é que não sejam revertidas esses valores e é pouco gente 314 mil reais o Leonardo já trouxe esse dado pra gente então o que a gente quer além de resolver algumas continhas que o conselho tem do ano passado a gente quer fazer uma pesquisa de satisfação diferente da do IASC o IASC só olha o consumidor residencial nós queremos conversar com a indústria com o comércio e principalmente com o rural pra saber qual que é a sua percepção como é que é isso e uma coisa direta tranquila tá certo então desculpa pelo atabalhoado mas é assim eu sou calma e agradeço muito a disponibilidade ao ouvido de vocês eu espero que todas essas contribuições que a gente entende relevante porque a gente realmente fez o trabalho nós nos reunimos extraordinariamente o Ricardo foi ímpar nosso consultor Ricardo de Diniz nesse processo e vejam acho que não é qualquer um que chega aqui e fala isso eu sou advogada gente mas isso aqui é porque a gente tem uma responsabilidade com vocês e com esse corpo muito obrigada Leonardo toda a equipe aí da NEL doutor Tino agradeço muito pelo espaço e por ouvir a gente e se for caso de fiscalização eu tenho certeza que o Walter e a equipe está pronta para ir a campo está certo muito obrigada Rose nós que agradecemos a apresentação do Conselho de Consumidor e quiser a agência que todos os estados todas as áreas de condição tivesse um Conselho de Consumidor tão atuante que facilita a vida da NEL sabemos que é improvável que o corpo técnico dessa agência cometa algum tipo de erro na apresentação de cálculo mas sabemos que se isso acontecer a Rose vai pegar então a gente está aqui com tranquilidade de saber gostaria de fazer alguns comentários a respeito do que a Rose disse aqui primeiro sobre os encargos alto aumentou bastante aumentado muito a gente tem batalhado toda vez que tem um assunto que o NEL encarga a gente tem a gente traz o anel traz luz calcula amostra a gente lançou há pouco tempo agora no nosso aniversário de 25 anos foi em dezembro uma plataforma que está no nosso site chama Subsidioma que mostra onde está indo o dinheiro do consumidor cada real está lá olha esse real é para o baixa renda esse real é para pagar CCC do sistema isolado esse é para pagar a GD então assim o que cabe a ANEL é cumprir a política pública traçada pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo através do Ministério Minas Energia que é o Poder Concedente a gente cabe também esclarecer e mostrar onde está o custo mas além disso não cabe mais nada a ANEL a não ser aplicar o que está na lei e a gente em se tratando de carga a gente aplica exatamente o que tem em prisão na lei e aí eu disse isso em alguns lugares que eu fui inclusive no Encontro Nacional dos Consumidores que eu fui candidato pela Rose agradecer o convite pessoalmente que os consumidores os consumidores têm um trabalho importante não só nessa hora de calcular a tarifa de estar aqui como é que é demais importante mas também de conscientizar a classe política na hora de aprovação de lei na hora de aprovação de na hora que o Ministério for fazer alguma coisa que isso custe no consumidor o mais imposto suficiente com o mais pobre alertar olha deputado olha senador governador interfira isso vai custar tanto a gente precisa ter mais porque por diversas vezes a indústria mais bem estruturada consegue fazer mais lobby junto ao poder legislativo e a gente não consegue tirar essa ideia que passa por vezes isso eu vou dizer aqui brinco muito com as pessoas o marqueteiro que criou o eslovo a taxação de sal eu tinha um Oscar porque ele tirou do setor de GT e põe na conta do combustor 5 bi de reais por ano 5 bi de reais para o consumidor cativo que não tem a geração solar na casa dele ele paga para o consumidor que tem 5 bi ao ano e tem de aumentar só porque tem uma lei que venceu o prazo para dar entrada em 7 de janeiro teve a corrida chamada corrida do ouro duas itaibus pediram aparecer de acesso em 6 mil são duas itaibus então dito isso sobre encargo eu ainda vou fazer mais uns comentários sobre contribuição agradecemos muito aquelas contribuições se tiver erro lembrando que quando a gente abre a consulta pública é tudo dado preliminar e provisório principalmente da base de ativos porque a nossa fiscalização SFF ela enquanto a gente está fazendo esse processo a Energiza entregou a base e eles estão com o processo de fiscalização então esse resultado que você já localizou ou eu certeza que no final do processo vai facilitar a área o trabalho de você vai facilitar a área de fiscalização eu acho isso importante quanto ao DECFEC eu disse antes aqui nós estamos com a tomada de subsídio de 2029 de 2022 cujo principal objetivo é compreender quais fatores mais impactam na satisfação do consumidor de serviços de opção de energia elétrica o que quer dizer isso e aí eu acho que é importante participar dessa tomada de subsídio e ir lá e dizer o seguinte olha o consumidor a satisfação dele está mais ligada ao preço do que a qualidade para mim a qualidade que chegou está de bom tamanho eu prefiro que a distribuidora invista menos eu tenho uma tarifa menor do que melhorar muito a qualidade eu investir no maio é exatamente para isso que nós estamos com a tomada de subsídio aberta até o dia 28 de março eu achei importante a participação do consumidor e demonstrar isso dizer Anel olha para mim o DECFEC da Energiza Mato Grosso do Sul está de bom eu não quero mais que esse conjunto acho que é isso que é importante então mais uma vez a PIS com o FINS também é questão de lei e deixando claro que os cinco anos não é a distribuidora que ficou com o dinheiro é o governo federal que cobrou indevidamente que devolveu os cinco anos que bateu no crédito a distribuidora devolveu para o consumidor e a distribuidora está devolvendo para o consumidor no final da coisa por lei de prescrição cinco anos e o dinheiro ficou com o governo federal com a receita federal só para não deixar esse para ter impressão que a distribuidora recebeu 20 anos indevidamente devolvendo cinco não é bem isso quanto a um assunto que eu acho importante o GPM que você trocou que está no contrato de concessão cabe a Anel fiscalizar o contrato de concessão a execução do contrato de concessão do poder concedente então no caso do Ministério das Minas e Energia a gente já por sugestão nossa foi trocar em renovação de concessão a troca do índice mas não é a agência que determina qual índice que vai ser colocado no contrato de concessão dito isso e mais uma vez obrigado obrigado a todo o seu conselho que é sempre atuante importante para defender o direito do consumidor eu dito isso vou passar então para as manifestações dos expositores inscritos vou começar com Jorge Luiz Soares Barbosa da FEComércio Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Mato Grosso Boa tarde a todos nosso presidente da audiência doutor Ricardo Tille por sua pessoa cumprimento o restante do pessoal da ANEL e quero agradecer a oportunidade que eu tenho pelo menos falar um pouquinho não tão quanto a propriedade como a doutora Rose colocou e agradecer a ela pela sua oportunidade foi em últimos instantes que ela passou para nós que era possível da gente colocar a nossa situação eu represento hoje estou como presidente da federação das cooperativas autorizadas aqui no Mato Grosso do Sul e quero agradecer a elas são quatro cooperativas doutor que são a Ser Grande pelo presidente Itair a Ser Campo que é o Astrogildo que é o presidente que fica ali em Campo Grande aí Anduí Dourado Ser Grande a Coeso dois irmãos Buritia que da Uanda que é o Antônio a Ser Bens que é parecido que está voado que está lá o César e as nossas preocupações de tudo que eu fiz mais ou menos aqui a gente fica preocupado porque pela regulação nós cooperativas autorizadas somos só consumidores do ente da concessão e aí eu vejo os números e tudo mais não tem toda essa quantidade de capacidade de olhar mas a gente percebe como consumidor também e também nós somos agentes de distribuição hoje nós distribuímos para mais de 7.545 propriedades rurais então eu fico pensando na hora que eu vi a Rose dizer que 700 e poucas propriedades rurais tinham milhões de investimentos do área concessionária nós estamos fazendo isso às nossas dispensas então é muito difícil chegar claro que a gente tem o órgão regulador e a gente muitas vezes já se deparou nisso que está lá classificado nosso como consumidor mas nós não podemos ser quatro consumidores vocês percebem que a tarifa a tarifa do estado deveria ser pior ainda se não fosse as cooperativas porque nós temos 7.645 unidades consumidoras que nós damos conta propriedades rurais 5.049 quilômetros de redes que não está no DECFEC exposto ali nós damos conta do DECFEC nós por ser cooperativas autorizadas nós não temos essa obrigação mas o próprio associado é o nosso índice porque liga o presidente liga o engenheiro liga para quem for e a gente tem essa obrigatoriedade de atender bem os nossos associados então quando a gente vê todos esses números que poderia ser pior então as vezes a gente não entende né a gente muitas vezes a gente vai se comunica vai até até o Marcelo e fala Marcelo por que isso por que a concessionária nos ajuda aqui e ali infelizmente nós temos a concessão nós temos invoca universalização invoca conta por conta da regulação que as vezes algum associado por conta de um AGD que ele quer colocar um AGD que quer lá na cidade quer levar também para a cidade então não eu quero colocar da Energiza eu quero que ele me coloque lá a energia sem custo e tendo a energia da cooperativa então eu sei que nós somos classificados como consumidores e não enxerga nós não somos enxergados pelo agente regulador como distribuidor de energia por isso ele é tido como não que não foi levada energia naquela propriedade rural mas tem lá tem 7.645 propriedades rurais no Mato Grosso do Sul levado por essas quatro cooperativas uma lá em Aparecido Itabuado outra aqui em Campo Grande Dourados Dois Irmãos do Buriti então quando a gente vê por que que a concessionária leva e depois os números aqui influenciam no que? na conta de energia de todos do estado porque o que foi posto milhões de investimento vai pra onde? se acabou a universalização se é por conta da concessionária e tá certo porque ela tem a concessão que ela tem uma regulação que traz e pede pra agora não podemos se alguém pedir vocês tem que atender mas por que atender se a cooperativa já atendeu? eu sei que é problema de regulação é fácil porque quando a gente fala assim não porque vocês estão classificados aqui sobre classe vocês são consumidores nós não temos quatro consumidores do estado há um milhão e poucos de consumidores que a doutora Rose colocou acrescenta isso aí 7.645 unidades de consumidores que nós nós cooperativas nós damos conta e nós damos um excelente serviço pra ela muitas vezes claro a gente poderia ser melhor mas às vezes a nossa sofridora não consegue levar porque tem dificuldade a gente não pode atuar de forma nenhuma na área na concessionária então a gente tem que esperar primeiro arrumar a nossa sofridora pra gente poder arrumar a nossa rede mas nós estamos lá com os nossos funcionários nós temos 200 funcionários que fazem isso nós temos 7.083 associados nessas quatro cooperativas dessas 16 que existem no país nós temos quatro aqui no Mato Grosso do Sul muitos de vocês talvez não conheçam o que são as cooperativas poderia os números estar piores se não fossem essas quatro cooperativas que no dia a dia as preocupações dos presidentes pra poder atender bem investir como nós investimos a Sergante que eu pertenço também estava como presidente hoje estou como ministro presidente e presidente da federação nós investimos em tecnologias pra que? quem que é o nosso índice que nos cobra? não é a NEL que é pior do que a NEL são os nossos associados que ligam pra nós seja lá que dia que hora que a noite de madrugada porque ele não tem energia lá na propriedade então isso que eu quero dizer doutor e teme desculpe porque a gente faz as tripocoração pra levar uma tarifa mais barata poderia perguntar mas por que então o seu associado pede pra Energiza pra concessionária levar? claro se pode levar a custo zero por que que eu não colocaria? porque lá na cooperativa os sócios tem que dar conta então se tem uma despesa os sócios dividem aquilo lá a GT também são os dois itens que a gente tem essa dificuldade e como podemos resolver isso? talvez uma conversa melhor um regulamento que melhore a relação do concessionário autorizado eu não estou condenando de forma nenhuma a concessionária porque tem por condição de fazer mas nós também queremos um ar porque nós contribuímos pro estado esses 7 mil 7 mil e 43 associados e 7 mil 645 unidades consumidoras somos nós que não nos conta 40 anos atrás nenhum ente público queria colocar energia na zona rural em 76 eu morava no sítio ainda moro até hoje foi uma maravilha que nem Dourados tinha alguns bairros que não tinha energia pois uma cooperativa levou energia até lá no sítio e quantas outras propriedades rurais foram levadas por essas quatro cooperativas que tem mais de 40 anos então isso não pode ser jogado fora esse legado não pode ser jogado fora de forma nenhuma então o que a gente a gente luta no ministério de minas energias eu sei que o agente regulador apenas executa é algo um órgão técnico mas eu quero passar isso a vocês as dificuldades que a gente tem porque na verdade nós não estamos a cooperativa não tem como um âmbito para ter lucros e sim para colocar a melhor condição para o nosso associado para que ele possa não só a casa dele mas ele possa ter desenvolver as suas atividades as atividades rurais que ele tem porque lá há 40 anos ele só queria lá o bico de luz hoje ele quer cada vez mais desculpe quatro minutos já foram me perdoem até mas era isso e daí doutor eu queria até tomar a liberdade que eu tenho um documento assim para o senhor conhecer a realidade em nome da federação depois eu me entrego depois conseguir ler melhor e agradecer vocês por ter nos escutado sobre a nossa condição da cooperativa obrigado Jorge Luiz eu que agradeço a participação apesar do objetivo primório da consulta pública da audiência pública ser a revisão tarifária da área de concessão da distribuidora a NEL está sempre de portas abertas para a gente ver que pode contribuir com melhor na regulação que possa atender qualquer tipo de consumidor a gente sabe o esforço que foi feito por essas cooperativas no momento que o estado não podia nenhum concessionário podia atender então a NEL está receptiva estou aberto a conversar de portas abertas eu acho que é importante a sua participação obrigado mais uma vez dando consequência eu chamo Jânio Inês Dietrich do Conselho de Consumidores da Energia do Mato Grosso do Sul espero ter acertado sobre o nome perfeito um nome muito simples muito popular sempre soledrado eu vim aqui como membro do conselho e talvez não devesse nem dizer mais nada porque o conselho já disse muita já deu muita informação e de uma forma como sempre profícua doutora Rose é hoje uma autoridade nessa matéria de regulação e nós temos muito orgulho de pertencer ao mesmo conselho então a rigor talvez eu nem devesse vir aqui mas eu já tinha pensado em vir e quero dizer que eu não trago uma proposta eu trago mais uma reflexão será breve nada muito em conta eu represento no conselho o poder público e no poder público eu trabalho na defensoria pública sou defensora pública mais de 25 anos e boa parte desse tempo trabalho na defesa do consumidor e nesse trabalho o que tem de mais doloroso de mais difícil e pesado é o consumidor urbano porque eu trabalho em Campo Grande que é uma cidade pequena mas tem os problemas que as grandes cidades tem que são situações de moradias irregulares também não é uma cidade com um parque industrial considerável então o emprego não é aquela coisa assim desejável então o que que eu o que que é a minha experiência com a energia e eu quero trazer aqui essa preocupação porque a tarifa a revisão tarifária a composição tarifária é o que faz com que as pessoas paguem um valor tão alto acredito que todos que estão aqui devem achar a energia cara mas para o público da classe D e classe E que são 50% dos domicílios do Brasil a energia é uma despesa muito pesada no orçamento familiar ela é uma coisa que pesa e que torna inviável e que nós sabemos que leva a acidentes mortes e a ao furto de energia com muita frequência atendemos eu atendo há muitos anos pessoas que chegam com contas altíssimas faturas de recuperação e isso ao menos as pessoas que nós atendemos elas não estão fazendo isso para se dar bem é porque elas realmente em algum momento não dão conta e se vamos dizer assim caem nessa irregularidade conheço comunidades em que houve mortes por eletrocução ao fazer ligações clandestinas já temos notícia de famílias que a criança derrubou a vela e pôs fogo na casa não poucas vezes já se queimou muitas casas por isso então isso tudo é porque a energia é cara os subsídios os programas sociais existem e são muito bem são ótimos mas sempre tem burocracia sempre tem alguns algumas dificuldades de de enquadramento isso agora melhorou era para ter melhorado com a inclusão automática com a lei que veio em 2021 mas muita gente que precisa ainda está fora além disso as pessoas moram muita gente junta casas multifamiliares então o consumo é alto além de alto por serem muitas pessoas é uma mãe um pai com uma filha com netos talvez mais de uma são famílias eu digo são casas multifamiliares o o o consumo daquela casa não se enquadra na tarifa social de baixa renda porque ela tem um limite então é um é maravilhoso que haja isso no Brasil assim como tantos outros benefícios sociais que a gente sabe que que são só nossos como é o SUS por exemplo o SUS é uma coisa só nossa só do Brasil a tarifa social acho bem provável que seja também mas ela ainda não resolve tudo então eu eu gostaria assim que a anel e os presentes até a energista também dentro dos seus limites que a gente sabe que a concessionária é engessada pelo contrato de concessão mas eu gostaria de assim conclamar a um programa de eficiência energética para que as pessoas aquelas que incorrem na ilegalidade na irregularidade que se pudesse dar-lhes um recomeço por meio de um de uma melhoria das instalações porque eu acho que todos ganharíamos com isso a a qualidade do serviço quando há um desvio sabemos que a qualidade das mediações cai a defensoria do estado do sul tem muitas atividades para regularizar ocupações onde há furto de energia em assim colossal e isso afeta a qualidade então se se essas pessoas se houver uma previsão nesse nesse calhamaço imenso de tarifas e encargos se ali houvesse uma pequena rubrica para investir na melhoria na eficiência energética das famílias só da tarifa social da baixa renda eu acho que já estaríamos ganhando então essa é assim uma reflexão que eu não deixaria de fazer apesar de não ser o escopo da audiência muito obrigada muito obrigado Jane agradeço a participação Fernanda está anotando aqui as contribuições e serão respondidas dando sequência a audiência desculpa o diretor Chile ele não teve que se ausentar eu chamo Adroaldo Hoffman senhores e senhoras boa tarde o nome do senhor Ricardo cumprimentar toda a mesa só para contextualizar o que eu vou falar a seguir bom Adroaldo Hoffman advogado produtor rural área de frango de corte presidente da associação de agricultores de Cidrolândia representando os avicultores do estado Mato Grosso do Sul dia 25 de outubro de 2021 eu mandei uma mensagem para o secretário de produção do estado Mato Grosso do Sul para que ele intervisse e falasse pela categoria com a Energiza principalmente pelo problema que enfrentamos em Cidrolândia nós temos cinco polos produtores de frango no estado Mato Grosso do Sul Dourados Cidrolândia Parecido Taboado Itaquiraí e Carapó inclusive o representante das cooperativas fazia um elogio em que pese os atendidos pela cooperativa pagam um pouco mais um valor elevado um pouco mais elevado que o que paga para a Energiza o grau de satisfação desses consumidores pelo atendimento pela presteza que se dá a uma pós-venda aquele carinho aquela preocupação que tem do prestador de serviço com o consumidor é extremamente importante e relevante então meus parabéns mas dia 25 de outubro de 2021 o secretário interveio por nós para marcar uma reunião com a Energiza ontem dia 2 dia 1 fevereiro de 2023 então um ano e meio praticamente lapso temporal ali dessa reclamação e dessa intervenção dessa ajuda que tivemos do secretário em Citroland os produtores é desesperador você ver o produtor às 11 da manhã ele fala estou sem energia desde a meia-noite aí o outro estou sem energia desde madrugada 11 da manhã aí às 20h42 boa noite pessoal ainda sem energia aqui não voltou aí o outro produtor boa noite eu também estou sem energia às 20h49 acabou às 1h20 da manhã e nada ainda senhores não estou aqui para apontar o dedo para arrumar culpado pelos problemas já escutamos várias versões em que pegamos uma rede sucateada temos uma longa extensão de áreas descobertas que precisam ser revistas e melhoradas porque hoje o que está acontecendo no agronegócio do Mato Grosso do Sul principalmente na agricultura que é o principal insumo da produção porque são animais confinados e que uma falta de energia por meia hora e apesar de termos geradores na maior parte das granjas eu não trouxe slide eu não sabia que ia poder apresentar isso aqui é um monte de aves mortas só a Cidrolândia no ano teve quase 100 mil aves mortas a 3 quilos cada ave são 300 mil quilos de carne jogada fora e esse não é o principal prejuízo porque cada queda de energia causa um estresse nos animais hoje o Brasil é referência terceiro maior produtor de frango do mundo e o maior exportador de cada 10 frangos vendidos no mundo 3 frangos é brasileiro então nós somos referência em produção de frango e o principal insumo que nós temos que compõe o nosso custo de produção e a importância porque hoje a tecnificação que nós temos nessas granjas é muito grande até porque o grão é muito caro nós temos que ter uma eficiência muito grande é de suma importância então quando o produtor o produtor no sistema de integração brasileiro ele é um fiel depositário então o problema da mortalidade dessas aves tem algumas integradoras que cobram do produtor essa mortalidade claro eventualmente o produtor pode entrar com uma ação de regresso contra a companhia receber dali dois anos três anos porque a companhia recorre até a última da última da última instância aqui eu tenho um relatório nossos geradores normalmente são manuais são mais baratos um pouco e são manuais então quando cai energia o produtor corre desliga o equipamento baixa as cortinas dá uma sobrevida um animal morre meia hora se não fizer isso baixa as cortinas liga o gerador aquece o gerador por três dois três quatro cinco minutos manda o gerador para a rede levanta as cortinas liga o equipamento se ele não fizer isso isso é uma medida provisória uma medida com um tempo limitado porque ser gerador ele tem uma vida útil também e ele gasta em média 15 litros de óleo diesel por hora então é um custo estrondoso para o produtor e cada ruído que dá na rede onde cai energia volta energia liga o gerador desliga o gerador baixa a cortina sobe a cortina os animais se riscam é problema de carcaça no frigorífico desconto no bolso do produtor mas aqui eu tenho um gerador automático instalado em Cidrolândia e esse gerador é moderno e você consegue tirar um relatório dele de quantos eventos aconteceram de queda de energia aqui tem de dois meses mas eu peguei um mês só foram em 60 dias 15 eventos de queda de energia sendo de 4 horas 5 horas 2 horas e 30 aí temos de 1 minuto 2 minutos 3 minutos e cada evento desses para tudo porque nossos barracões trabalham em túnel então pressão negativa o ar entra aqui e sai lá viram pressão negativa quando acaba a energia por 1 minuto desliga todo o equipamento essas lonas abrem e fecham abrem e fecham voa frango para todo lado resumindo chegou mensagem aqui acabou a energia em Cidrolândia então assim lamentavelmente é recorrente nós já reunimos com a diretoria da empresa é uma coisa que acontece a mais a longo a longo longo período onde tivemos a mortalidade de 4 mil animais em uma propriedade a quebra de produtividade é muito grande nós temos aqui a lista só de Cidrolândia com uma duas três quatro cinco laudas de UCs e faltas de energia de reclamações de falta de energia com alguns relatos de produtores por exemplo aqui queda outubro de novembro de 2022 sete do ano de 2023 oito do ano de 2023 dez do ano de 2023 então senhores como eu falei nós estamos aqui para apontar o dedo para culpado mas se nós fizermos a mesma coisa que nós estamos fazendo para o agronegócio para a produção de frango confinada que depende da energia elétrica é um desestímulo para o avanço dessa atividade então a gente está aqui para ajudar para mapear os locais mais prejudicados e com uma incidência muito grande para tentar fazer alguma coisa por esse pessoal porque como a gente está na gestão da associação a gente acaba catalisando tudo isso e todos os produtores mandam para a gente as reclamações e a tentativa de resolver seu problema porque realmente é desumano aquilo tem propriedades com desculpa aqui se eu usar a expressão errada mas por exemplo equipamento funciona trifásico com 220 aí quando cai para 170 180 para todo o equipamento aí as cortinas abrem o produtor sai de casa está descansando almoçando corre lá desliga a energia da rede liga gerador manda a energia do gerador para a rede e fica monitorando para ver que momento que essa energia vai restabelecer para poder ligar tudo de novo então precisamos fazer alguma coisa estamos aqui pedindo socorro tanto para anel quanto para a nossa gloriosa energiza para que isso se resolva e que se minimize pelo menos esse problema era isso que nós tínhamos e contamos com a compreensão e ajuda de todos para resolver esse problema dos produtores nós que agradecemos a sua participação é sempre importante a gente entender as demandas dos consumidores eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui como eu disse no começo da minha apresentação o Estado aqui tem uma agência reguladora estadual que nos permite nos ajuda a fiscalizar então eu já conversei com o Walter ele vai entrar em contato com vocês para a gente entender melhor a demanda e se for o caso algum processo de fiscalização entender como que a agência nacional pode contribuir para a melhora do fornecimento de energia na sua região obrigado mais uma vez dando sequência chamo Erivaldo Marques Erivaldo Marques Pereira social brasileiro da NITS consumidor de Mato Grosso do Sul Boa tarde a todos senhoras e senhores inicialmente quero aproveitar para parabenizar a doutora Rose pela exposição que ela fez em nome do conselho e aproveitando a oportunidade de parabenizá-la pelo aniversário no dia de hoje eu preferi escrever para não extrapolar o horário os cinco minutos que nós temos então eu vou estar lendo aqui para vocês queremos agradecer então a todos os presentes que contribuíram estão contribuindo ou ainda vão contribuir uma vez que esse processo ele se encerra em março quanto as contribuições apresentadas para essa audiência pública número 18 de 2022 queremos parabenizar a ANEL que não tem ouvidado esforços no sentido de tornar o processo o mais transparente possível pois ou melhor por meio da realização dessa audiência pública em que apesar de toda a complexidade da assimetria de informações que envolve o setor tem tentado estreitar o diálogo com todas as classes de consumo então fica aí o nosso registro de parabéns para a ANEL em relação ao setor vocês devem ter observado que ao longo da exposição sobretudo da exposição do doutor Leonardo o tema é extremamente complexo são números que a gente tem muita dificuldade de compreender aqui no conselho eu represento a classe de consumidores residenciais todos nós aqui temos um grau de instrução bastante razoável agora mesmo com essa instrução a gente se depara com muita dificuldade em entender esse processo essa formatação essa elaboração da tarifa de energia elétrica agora imagine vocês os consumidores que estão aí na ponta então realmente é um tema totalmente complexo e que a participação da ANEL por meio de audiência pública tem justamente o objetivo de facilitar esse entendimento sabe-se sabe-se que essa audiência relativa a revisão tarifária periódica acontece em média há 4 ou 5 anos é obrigatória e está prevista em lei e também no contrato de concessão no entanto não se pode perder de vista que o seu propósito é dar maior transparência e proporcionar condições para que os interessados no caso nós consumidores de todas as classes de consumo façamos as nossas manifestações as nossas contribuições em relação aos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica aqui no Mato Grosso do Sul a ABCcom que é essa entidade da qual eu faço parte enquanto entidade civil de defesa do consumidor já possui há alguns anos assento no Concei representando a classe mais numerosa de consumidores isto é a classe residencial com mais de 800 mil unidades consumidoras instaladas nos 74 municípios de área da concessão da Energiza lembrando que a Energiza ela não atende cinco municípios que é a Naurilândia Santa Rita do Barco Brasilândia Três Lagoas e Selvíria os quais são atendidos por outra companhia que é a Electro de São Paulo Sabemos da responsabilidade que temos perante a sociedade é uma responsabilidade muito grande haja vista os problemas que são comumente apresentados aos conselheiros e também perante os órgãos de proteção e defesa do consumidor especialmente problemas que tem chegado aos propons como por exemplo a demora no atendimento das demandas que são muitas vezes protocoladas pelos consumidores a realização de protestos em cartórios isso tem sido uma prática adotada pela Energisa como forma de receber daqueles consumidores inadimplentes mas o fato é que para o consumidor presidencial que já tem grande dificuldade de efetuar o pagamento da sua conta de energia elétrica uma transação aparentemente simples como essa de levar a um cartório para protesto o nome daquele consumidor ocasiona para ele um transtorno imenso gente porque a conta além dele ter que pagar a sua conta de energia elétrica ele se vê obrigado a pagar aquelas tarifas aquelas taxas que são cobradas ali pelo cartório então assim a gente nesse momento pede para que a empresa procure de forma bem transparente deixar claro como que é esse processo informar nos meios de comunicação que se possa imaginar quais são os direitos do consumidor em que situação que o seu nome é lançado em protesto em cartório de notas existem outros problemas também que a Energiza enfrenta aqui no estado principalmente diante de algumas intempéries que são tempestades aqui no estado de Mato Grosso do Sul nos últimos anos nós temos experimentado tempestades muito ruins que tem ocasionado problemas e em meio a tudo isso também a gente pede para que a concessionária atenda os consumidores crie mecanismos que possa além de proteger o consumidor de problemas maiores como por exemplo a poda de árvores embaixo de extensões a gente pede para que a empresa fique atento e procure atender a esses consumidores de forma mais rápida mais eficiente não podemos nos esquecer que o aumento da tarifa de energia elétrica impacta toda a cadeia de consumo que vai desde o pãozinho da manhã até todas as demais contas do dia a dia daí a necessidade de bem discutirmos neste momento a revisão tarifária periódica que entrará em vigor a partir do próximo dia 4 de abril de 2023 o que a Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul espera a partir da realização desta audiência pública é que todos possam fazer suas contribuições por meio de todas as medidas que existem aí de forma assertiva a partir dos elementos que foram disponibilizados pela distribuidora de energia elétrica assim como foram hoje repassadas pela agência reguladora e que a agência nacional de energia elétrica a ANEL haja com a seriedade com o compromisso social esperado e com o olhar voltado ao interesse público esse deve ser o interesse maior a ser desguardado o interesse público e também claro o equilíbrio contratual firmado aí com as concessionárias através da implantação de uma tarifa justa e módica para todas as classes de consumo sejam elas a rural a industrial a comercial o poder público especialmente para a classe de consumidores mais volumosos em nosso estado que são os consumidores residenciais sabemos que a tarifa de energia elétrica é composta pelos valores de investimentos e operações técnicas realizadas durante o processo de geração transmissão distribuição comercialização somado aos encargos setoriais e impostos a exemplo do ICMS do PIS COFINS e da CONSIP entretanto sabe-se que os impostos e encargos setoriais e subsídios oneram em muito a conta dos consumidores de todas as classes de consumo de tal sorte que precisamos urgentemente rever todos esses penduricalhos que recaem sobre a conta de energia elétrica sob pena de ficar inviável o pagamento da conta por aqueles consumidores que mais carecem os consumidores residenciais fica aqui portanto o nosso recado para todas as autoridades constituídas em todas as esferas do poder seja municipal estadual e sobretudo do governo federal por intermédio inclusive da ANEL que encare de frente essa problemática de modo a atirar do Brasil do segundo lugar do ranking mundial de contas de luz mais caras do mundo ficando apenas atrás somente da Colômbia então o diretor já havia dito num dado momento da sua fala que eles tem muita preocupação com a questão dos encargos que recaem sobre a conta de energia elétrica e é interessante que a gente frise bastante essa temática porque isso realmente tem causado a elevação da tarifa de energia elétrica para o consumidor final uma das saídas para isso é investir em campanhas educativas tanto por parte da ANEL também quanto por parte da ENERGISA falando ao doutor Marcelo e ao doutor Paulo que façam campanhas educativas sobre o uso racional de energia elétrica é o uso sustentável dessa energia bem como o investimento em outras fontes de energia limpa e acessível a toda a comunidade senhor Erivaldo você pode concluir por favor porque já o tempo está estourando por fim enquanto sociedade civil organizada a ABCcom se coloca à disposição de todos para unirmos esforços e lutarmos em prol de uma tarifa de energia elétrica justa com qualidade sem interrupções e acessível a todos muito obrigado agradecemos a sua participação obrigado dando sequência convido o doutor Arudo José de Lima procurador de justiça do Ministério Público Estadual não está presente vou tudo bem então passo para o próximo Sebastião Dúcio dos Santos representante de classe industrial da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul uma boa tarde a todos eu vou ser breve mesmo não tenho fala eu vou aqui ler um recado dado pelos consumidores industriais um grupo de consumidores industriais que eu mantive contato para convidá-los para estar presente nesse evento considerar muito importante e aí a maioria não sabia do que se tratava mas a gente conversou e eles olha eu não vou poder ir e eu vou explicar porque a maioria não pôde vir e aí eu tabulei a reclamação deles lá na verdade é sugestão que a gente espera que contribua para o processo de revisão tarifária então eles começam dizendo o seguinte faltou divulgação por isso que eu não tinha conhecimento confesso para vocês que não sei se realmente houve ou não houve divulgação do evento de forma adequada mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente percebe que o rádio tem muito mais alcance do que a internet e do que a televisão então existem alguns programas no interior do estado chamado Hora do Fazendeiro é onde todo mundo está ligado na rádio na notícia transparência no processo na verdade a gente defendeu que o processo é altamente transparente já foi dito aí pela presidente Rose e por todo mundo mas quando eles dizem transparência no processo na verdade é essa divulgação eles querem mais de divulgação pesquisa de satisfação do consumidor industrial não se limitando ao residencial o que eles alegam que gostaria muito que as pesquisas que forem de forma independente também elas pesquisassem a satisfação do consumidor do industrial porque hoje a gente sabe que é feito só mesmo para o residencial maior divulgação do consenho para informar como a entidade pode auxiliar e esclarecer o consumidor a maioria não conhece o consenho eu acho que aí é um trabalho que a gente vai ter que fazer de divulgar melhor o que é o consenho o que pode auxiliar o consumidor que as audiências ocorram em horário que não seja comercial por exemplo à noite para permitir a participação dos interessados é isso que eu encontrei de maior reclamação mas agora como é que eu posso deixar meu negócio e ir por uma audiência que a concessionária seja mais parceira do consumidor e garanta a qualidade e continuidade do fornecimento na medição das unidades consumidoras do bom de entrega não se limitando a informar que está atendendo os indicadores de qualidade estabelecidos pelo anel e aí eu tambulei alguns exemplos uma oscilação de energia pode paralisar e comprometer a linha de produção podendo requerer horas para retomar o processo dificuldade em se obter pelo calcentro o motivo da oscilação ou interrupção e o tempo de restabelecimento eu sou venho do setor elétrico por mais de 33 anos trabalhando no setor elétrico nove anos na área de serviço e eu sei o que é o mundo caindo na cabeça da gente e todo mundo reclamando e você dá satisfação então a gente entende a dificuldade realmente que a concessionária tem para falar o motivo da oscilação e o tempo de restabelecimento eu acho que seria até uma forma muito precipitada se dar uma previsão de tempo de retorno que a NEO retome as campanhas de incentivo aos projetos de eficiência energética já foi dito por pessoas que falaram antes de mim e eu acho isso muito importante mesmo que a NEO disponibiliza chamadas públicas de eficiência energética voltadas exclusivamente para os projetos de eficiência energética das indústrias que a concessionária capacite melhor os atendentes para responder perguntas técnicas principalmente do call center baixa tensão que os governos criem linhas de financiamento com juros subsidiados para que o pequeno consumidor industrial possa implantar usina solar em seu telhado é claro que esse último aqui não tem nada a ver com o evento então eu trabalhei nessa conversa que tive com eles que é um grupo de consumidores que mais reclamam normalmente me procuram quando estão sem energia elétrica eu dei uma filtrada e tabulei esses 10 aqui para trazer como contribuição para esse processo era isso que eu tenho para dizer muito obrigado nós é que agradecemos a sua contribuição o senhor Sebastião e está anotado e é assim a gente tem vejo que um ponto que você tocou muito são os nossos programas de eficiência energética pesquisa de eficiência energética a gente tem sempre muito cuidado com esse tipo de programa vejo que o Mato Grosso do Sul tem sido contemplado com alguns programas de cura interessante mas é sempre bom ouvir as suas considerações dando sequência convido Patrícia Mara da Silva coordenador interino de atendimento e orientação e fiscalização e gestão de processo do PROCON do Mato Grosso do Sul Boa tarde vou cumprimentar todos aqui de uma vez só para eu poder ter um tempo aqui para falar mas em especial aqui aos a nossa querida presidente do CONSEM que nos representa muito bem e os servidores do PROCON chefe aqui do atendimento chefe da conciliação do do UID a unidade de visão digital o NIR nosso assessor tributarista e assim a Energiza ela melhorou ao longo do tempo a gente tem que dizer em relação ao tratamento ao consumidor trabalhamos lá no PROCON de Mato Grosso do Sul e a gente consegue ser a ponta lá onde se sente a dor das pessoas que estão reclamando pelos mais diversos motivos eu não vou não tenho tempo para falar de todos eles mas eu vou me deter a uma questão que eu entendo assim de alta relevância há exatamente um ano nós notificamos a Energiza porque houve um boom com relação aos protestos tema que o Elivaldo já mencionou aqui e o destaque desse fato de protestar o consumidor inadimplente está aqui a gente está diante de um serviço que além de cobrar juros multas além da mora além da interrupção do serviço nós temos mais essa medida então são várias medidas sem contar a negativação então é muita coisa que pode acontecer com esse consumidor ao mesmo tempo certo então a gente notificou a empresa colocamos uma série de questionamentos eu vou fazer destaque aqui a um item que foi que a gente mencionou a lei de introdução as normas do direito brasileiro artigo 23 que diz assim que a decisão administrativa que estabelecer orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever de direito seja cumprido de modo proporcional equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais né essa previsão tem um significado muito forte quer dizer que quando muda alguma coisa quando se muda um comportamento né diante do consumidor eu vou particularizar aqui ele deve ter uma informação bastante ampla para que ele se prepare para essa mudança para que ele saiba olha agora o negócio vai ser mais grave a informação tem que ser ampla então quando se passou a protestar o protesto ele é uma medida que gera uma onerosidade além daquele pagamento que a pessoa muitas vezes não conseguiu fazer ele gera um plus né é e tudo bem vai fazer com que ele pague agora mas se quem é é comunicado previamente talvez ele possa deixar né de comprar carne moída né ele compra só o arroz e ele reúne para pagar né estou fazendo aqui estou sendo um pouco irônico só para dizer assim que quem está devendo está devendo porque já não tem o dinheiro mas a gente entende que a gente está nesse cenário que o modelo de negócio a gente entende e eu entendo também que a empresa ela tem apresentado as regras de eficiência e tudo mais tem buscado por isso que meu discurso não é tão apaixonado quanto o de 2003 2003 a gente chegava aqui com 22 cada vez um subitor né esse código que continua sendo a nossa arma eu chegava com 22 só né mas hoje a gente tem que reconhecer uma série de coisas mesmo muita coisa mudou então nós fizemos a notificação e a gente fez várias perguntas para a empresa falando se tem um tratamento diferenciado nesse protesto de consumidor residencial industrial perguntamos se tem um valor mínimo né do débito para mandar para o protesto perguntamos por qual motivo resolveu encaminhar os débitos para a protesta em cartório já que se trata de uma prática nunca adotada anteriormente no estado de Mato Grosso do Sul né a gente fez essa pergunta né se a inadimplência está alta qual será o impacto positivo de tal prática né a gente perguntou ainda quais os meios que a Energiza utilizou para dar ampla divulgação à sociedade Mato Sul Mato Grossense sobre o funcionamento do protesto já que era uma novidade né e por fim em razão por fim em razão de não estar a prática de protestar o nome do consumidor respaldado no rol taxativo do regulamento da ANEL por não fazer parte do uso e costume da sociedade por não haver regras claras a gente recomendou né que parasse com essa prática a Energiza nos respondeu né ela ela trouxe as respostas em resumo ela falou que a resolução 1000 não trata né nenhum dispositivo ela disse que a resolução não fala do tema protesto e que por não falar do tema protesto né ela entende que pode protestar também ela disse aqui na resposta que o código de defesa do consumidor não prevê qualquer tipo de restrição quanto ao tipo de débito que possa ser protestado o código nosso defesa do consumidor a Energiza falou isso para nós ela disse também o advogado da Energiza no item 3 que a resolução 1000 da ANEL dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplente fazendo que a resolução 1000 fala que pode cortar a energia mas diz que o corte não se mostra completamente eficaz no sentido de garantir a adimplência né e desse modo né tem que se utilizar outras formas o corte não é suficiente né também no item 4 ela fala que não é o único meio de cobrança mas não fala quanto aos prazos quanto ao prazo que dá até do inadimplemento até o protesto certo eu não sei se eu continuo porque eu não sei se vai dar tempo que eu quero sinalizar mais um ponto né mas ela fala também que a lei 9.492 de 97 não prevê a data mínima né pra Energisa enviar o título vencido ao cartório ou seja a empresa está sinalizando que não tem regulamento você está compreendendo Anel né que não tem regulamentos que não tem regras pra isso a Energisa está dizendo pra nós e ela segue regulamento ora se não tem regulamento tentando que não poderia fazer tal coisa e não que a ausência de regulamento a lacuna permita que se faça né e também o Código Defesa Consumidor quando não fala ali do tipo de débito que pode ser escrito também não está autorizando o protesto Deus me livre o Código não diria isso e não está dito isso né ela fala que ainda que a Anel define o limite regulatório né e fala da questão das perdas técnicas de energia então aí por isso que eu elogiei a Energisa aqui no início da minha fala né a gente não tem que bater tanto na empresa tem que olhar pra vocês pra Anel porque é a Anel que tem que sinalizar claramente os limites de conduta da empresa e até onde ela pode ir aí a Anel pode dizer ah vão anotar suas contribuições então mas a gente fez isso aqui pra Energisa a Energisa respondeu e a gente pegou e provocou a Anel ou né Anel e aí eu começo voltando lá pra antiga lei de introdução do Código Civil que fala que tá com outro nome agora mas eu já coloquei no início da fala que ela diz lá que toda medida nova tem que ter comunicação prévia e tudo mais e eu entendo que serviço concedido tem que ter regulamentação em todos os aspectos pra proteger e manter o equilíbrio desse contrato para o vulnerável para o cara que tá lá na ponta o consumidor aí nós fizemos aqui um encaminhamento a provocação pra Anel né mandamos aqui no e-mail a Anel respondeu assim ó devido a compromissos prévia uma resposta padrão aqui no e-mail a gente mandou por e-mail no e-mail gabinete.dg arroba anel.gov.br é prezado devido a compromissos previamente agendados não temos disponibilidade de agenda nas próximas semanas assim que tivermos uma data entraremos em contato 10 de fevereiro de 2022 né nós encaminhamos por essa forma aqui pra Anel prontamente então assim a minha contribuição é dizer que a Anel coloca uma equipe de trabalho em cima desse tema né porque agora eu não vou falar mais só do 22 como eu falava lá em 2003 agora nós temos um princípio novo no Código de Defesa do Consumidor pra falar né nós vamos pro artigo 6 inciso 12 que diz o que não precisava tá escrito mas tem que tá no Brasil né são direitos básicos do consumidor a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação na repactuação de dívidas e da concessão de crédito então nós estamos sobre a égita agora da lei de superendividamento ela está no ordenamento ela não é mais um projeto de lei nem uma promessa e ela é um dever para o Estado e para o Estado como um todo e o agente regulador agora e também a empresa que é concessionária de serviço público vai ter que pensar em formas como a gente vai lidar com essa situação por quê? até então a sociedade vê o consumidor que deve muito como um desorganizado né um desorganizado um empobrecido que deve muito que não sabe fazer as contas e que é um problema dele que ele é um problema para a sociedade mas não é verdade ele é fruto de um crédito irresponsável né e muitas vezes de falta de informação relevante eu acabei de citar aqui o exemplo na energia elétrica do protesto que se tivesse tido informação relevante muita gente não deixaria seu nome ser protestado sabe por quê? porque ele paga duas vezes ele paga quando é vai para o cartório e no momento vai ter protestado porque ele já não tem grana vai acabar sendo protestado e se ele soubesse antes se a informação fosse prévia ele pelo menos teria mais essa penalização ou seja o protesto além de render um júri a mora da empresa gerou grana para os cartórios olha que negócio interessante mas por que isso? se a gente tem que tratar o superendividado e outro detalhe a pessoa que está em situação de superendividamento ela precisa de ter meios para negociar as dívidas na sua condição e por quê? porque ela não é prejuízo para a sociedade a empresa inclusive a Anel tem que rever regulamento para isso como é que vai lidar com o superendividado tem que prever isso do seguinte cenário dizer não sei se vai abrir um quadro aí nas tabelas que a Rose nos ajuda a compreender mas que vocês compreendem bem para entender que a empresa vai tratar a recuperação de crédito criando uma condição que vai olhar para o consumidor como um retorno desse consumidor para a economia como um todo porque se ele conseguir voltar a pagar a conta de energia elétrica é sinal que ele vai conseguir voltar a comprar também é sinal que ele vai ativar a economia também então a gente precisa fazer um encontro dessas formas porque a empresa respondeu aqui na defesa dela que ela identifica quem ela protesta se ela é o industrial pelo perfil que utilizando o business intelligence o BI e tal ou seja está demonstrado que não há nenhum olhar humano para essa pessoa até porque por que a empresa vai ter um olhar se o próprio agente regulador não regula as regras para poder equilibrar essa relação então é disso que a gente está falando aqui é essas contribuições que eu gostaria de deixar para a reflexão desse grupo boa tarde obrigado doutora Patrícia e eu lhe adianto Fernando faça consultar na ata o requerimento da doutora Patrícia que vai ser respondido pela agência formalmente e aí doutora Patrícia eu queria fazer uma ponderação com a senhora como é harto o trabalho da agência reguladora no equilíbrio da tarifa que quando fala do consumidor de inadimplente que a a distribuidora usa os meios que tem para tentar cobrar o consumidor de inadimplente ainda não sendo cobrado no final do dia quem paga essa despesa é o consumidor que está com sua conta em dia então o equilíbrio que a senhora disse que a agência não prega é o que faz é o ponto fundamental do objetivo da agência reguladora que você tenha um serviço prestado de qualidade com o custo adequado para remunerar esse serviço então assim é muito nosso trabalho é muito árduo mas só vai ser respondida com toda a formalidade que é necessário para o quanto precisa ser atendido então eu penso que conste em ata eu não sei se o procurador voltou não encerrado os inscritos eu reitero que as exposições e os documentos apresentados nessa audiência pública bem como as contribuições enviadas a ANEL até o 17 de fevereiro de 2023 eu acho que tem alguém que fez um comentário que era até março março é a tomada de subsídio para a satisfação do consumidor contribuições para a revisão até 17 de fevereiro de 2023 por meio eletrônico o reiço será analisado pela agência antes da tomada decisão sobre as tarifas a ser efetivamente aplicada como foi apresentado mantido inatarado os dados considerados até o momento da realização da audiência pública a revisão tarifária de energiza Mato Grosso do Sul conduzirá a um efeito médio da tarifa a ser percebido pelos consumidores de 8,97% sendo 2,77% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,36% em média para os consumidores de baixa tensão aqui eu já adianto que não vai ser dessa maneira desde a abertura nós já detectamos algumas detectamos não houve uma mudança de cenário e já foi aplicada a gente já sabe que o resultado vai ser menor do que isso mas e reforço mais uma vez que resultados não sendo dito que são resultados preliminares antes das nadas de todas as contribuições aqui apresentadas é importante eu salvar que os ídios em consulta são preliminares os valores definidos serão aprovados após análise de contribuições recebidas e entrarão em vigor a partir de 8 de abril de 2023 relembro que essa urgência pública está vinculada à consulta pública número 61 de 2022 e que o prazo de contribuição será até 17 de fevereiro de 2023 mais informações estão disponíveis no site www.gov.br barra anel na área a participação social mais uma vez agradecemos a participação de todos e declaro encerrada essa reunião presencial tenham todos uma excelente tarde final de tarde uma boa noite aplausos Obrigado.